É só ter paciência aí ó, pode ver que nenhum dos dois veio atrás de mim galera, é sucesso. O que é isso? Mostrando o segredo aqui pra você poder tá farmando nas áreas vermelhas aqui da cratera hein, mano vai funcionar em qualquer parte né, tipo amarela, verde, mas o que interessa aqui e os melhores itens que vem também é na vermelha. Então vamos já correndo pra cá, amarela também vem tá, mas vamos ensinar essa estratégia aí sensacional que eu passei aqui pra galera do clã, pra geral aí dos grupos e tô passando agora para vocês, tudo bem? Então se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva e seja muito bem-vindo e dá um papo no joinha aí mano, pra esse vídeo aí chegar a mais pessoas, beleza? Então vamos lá. E chegamos aqui galera, é o seguinte mano, vamos já caçar os baús, vamos ver, mano e essas, nossa os zumbis já foram aparecendo nessas áreas vermelhas aqui mano, é tranquilo pra você farmar viu? Vou ensinar também aí, vou ensinar também aí, vou ensinar também aí um macete pra você poder tá matando os zumbis que tem aqui, isso vai servir também mano, pra você ficar em primeiro nos torneios hein, vou trazer um vídeozeiro aí mostrando passo a passo, deixa só, vamos caçar aonde, ó, o baú já tá ali, tem um ali. Tem um zumbi bem próximo a ele hein, vamos já fazer a eliminação dele, já era. Beleza, esse daqui foi elimination, mano, vou pegar até essa corda aqui que eu tô precisando e vamos ver o que vem nesses baús aqui mano, então, mano, é sensacional você vir farmar nessas áreas aqui, eu vou entregar uma dica aqui pra vocês também, ó lá os itens que já veio hein, já vai ajudar muito. Isso aqui dá pra gente tá evoluindo a bancada mano, de negócios, vou colocar pra cá e traga comida, beleza galera, comida é o melhor segredo e uma, ó, que eu vou entregar aqui pra vocês galera, sensacional, esses zumbis aqui, deixa eu ver se vai vir correndo o outro mano, eu acho que não, acho que vai vir só esse, ó, você bate nele e corre galera, ó, quando ele sumir do mapa ó, ele não vai vir correndo atrás de você mano, olha que sensacional, tá vendo, você tem que deixar ele sumir ali do mapa, ele não vem ó, ele resetou a posição, agora vamos ter que achar outra posição pra bater nele, ó, tomando cuidado também com aquele outro que tá ali, eu acho que agora ele vai vir a gente mano, então deixa eu matar ele logo, o outro que tá ali do outro lado ali, vamos caçar o outro baú, beleza? Então se caso tiver um zumbi, ou se você tiver fazendo o torneio, ai carcetada, vem pra cá, ou caso você tiver fazendo o torneio, dá pra você matar, eu vou trazer um vídeo completo mostrando aí no torneio, beleza? Só que eu vou entregar as dicas aí de farmar né mano, ó, então pode ver que a gente já conseguiu aí, pegar um baú, o outro deve tá por aí, e vamos correr pra cá agora hein, ó lá ó, bate nele, corre ó, ele não vai vir mais, olha que sensacional galera, dá pra você, ó, ele virou ali, mudou a posição, aí você vai lá de novo ó, tá vendo? Sucesso, sucesso, se tivesse um baú aqui te impedindo, ele tivesse, ó, até a hora que ele vai te bater e sai correndo ó, aí você faz ele sumir do mapa, ó, sumiu, beleza, quase hein, sumiu, quando ele sumir do mapa, ele, ó lá ele correndo, ele voltando pra posição dele, sensacional galera, mano, sucesso hein, vamos lá fazer isso novamente, o bom é quando ele faz isso ó, que aí ele fica parado, ó lá, ó lá, ó lá galera, De boa, mano, e quando isso não funcionar, aí ele me viu, me viu, ó, aí você espera ele bater, ah, some, some, some do mapa, some do mapa, ah, ó lá, a gente conseguiu dar fuga nele, ah, moleque doido, velho, nossa mano, eu dei fuga dos dois, mano, Vamos lá, sucesso, tá galera, sucesso, tem gente que fala que eu, que eu falo muito, ai caramba, corre, oxi, toma cuidado, viu galera, que tem hora que o personagem ali, ó lá, tem hora que o personagem ali dá uma de besta, fica parado olhando pro perigo, ha, beleza, E assim vai, beleza, eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, sucesso, eliminamos ele, agora vamos ver onde tem outro baúzinho aqui, cadê, eu sei que tem mais um pra, eu sei que tem mais um Ali, beleza, aí tem, eu acho que ele vai ver a gente, hein, como saber se o zumbi ele vai ver a gente, galera, ó, quando você chegar próximo, se, ó, viado, ó lá, fica na frente, mano, caramba, mano, isso atrapalha, mano, vai pra lá, tá vendo, ó, se eu levantar aqui, o zumbi ele vai me ver, beleza, ó, caramba, mano, Se atrapalha, olha, não, tá bom, beleza, mas vocês entenderam, beleza, cara, se você ver o nick do zumbi, não vai, que ele vai te pegar, vamos lá, opa, corri demais, mas tudo bem, não tem problema, fazer já a eliminação aqui dele, mano, pra você ver as áreas vermelhas, vem itens aí sensacionais nos baús, você pode ficar fazendo isso, mano, deixa eu, vai pra lá, mano, Deixa eu matar ele logo, ô, diacho, recebo que é teu, vamos pegar o couro, opa, ó lá, o zumbi, ai, cacetada, na hora que eu ia falar que o zumbi via a gente, ai, 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 agora acho que não vai dar não, hein, tem dois zumbis, aí quando for assim, você sai do mapa, peraí, deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, opa, Ah, eu quase faço ele sair do mapa Ah, mano Ah, mano Beleza, olha lá, recentei os dois, beleza, é só ter Ter paciência, aí, ó, pode ver que nenhum dos dois veio atrás de mim, galera, é sucesso, ó lá, ó, vamos aqui, eu acho que se eu for atrás desse baú, ele vai ver a gente Não Sucesso, galera Esse é o segredo aqui do farm, beleza, ó lá, sucata, mano, tô precisando de sucata, então, é o seguinte, se você, mano, não gastei nada, eu tô com um taco improvisado, não gastei nada dele, gastei uma latinha de feijão e duas ataduras, aí, porque eu dei uma certa moscada, beleza? Aí, se você quiser farmar, se você quiser fazer o torneio aí, eu vou trazer um vídeo, acredito que hoje mesmo aí, explicando como que ficar em primeiro no torneio Opa, eu tô dando muito alé nele, ele não solta esse barato Ou pelo menos entre os primeiros, tá, galera, você vai ficar numa posição boa sempre fazendo este método aqui, beleza? Mano, então, se você gostou aí, mano, dá um joinha aí, velho, se inscreve no canal aí que eu tô vendo, mano, eu vejo no Analytics aqui do YouTube, mano, que os vídeos pegam mil visualizações E, mano, nem 90% desses mil aí são inscritos, mano, que assistiu o vídeo, velho, pô, mano, você tá vendo o vídeo aí, se inscreve aí, mano, tamo junto, é LSD, mano, família LSD, é nóis Beleza? Então, um grande abraço, fui!